O Excel é atualmente um programa indispensável em qualquer empresa, seja na criação de planilhas, na criação de gráficos ou qualquer outro tipo de controle, seja administrativo, financeiro, controle de vendas e muitos outros. Provavelmente você já deve ter escutado falar do Excel ou até mesmo utiliza ele, mas ainda tem um pouco de dificuldade de desenvolver todas as suas funções e de se apemorar um pouco mais no programa. Uma pessoa que domina o Excel, que tem o Excel avançado, ela tem muito mais chances de conseguir um bom emprego e melhorar também o seu desempenho onde você já trabalha e impressionar a sua equipe. O nosso curso online de Excel é uma ótima oportunidade para você que quer aprender desde o básico até o avançado do Excel tudo o que você precisa saber sobre esse programa. Então se você tem curiosidade e quer fazer parte do nosso treinamento, eu te convido a visitar nosso site. E é claro que ao finalizar o curso você também vai conquistar o seu certificado de conclusão para poder melhorar ainda mais o seu currículo. Então eu estou esperando por você. Clique no botão aqui embaixo e saiba mais. E aí Tchau, tchau. Tchau.